Acessem agora no YouTube DJ Augusto e DJ Diago de Paiatibi Seja branco, na pé, chamada Atenção dela as unha feitas Sem cabesa com chute caindo A mostrana com ELA A mulher não me leva mal Mas isso aí não é normal Tu não tá de olho no meu corpo, vira Tu tá de olho no meu pau A mulher não me leva mal Mas isso aí não é normal Tu não tá de olho no meu corpo, gira Tu tá de olho no meu pau Fica no México Eu tô do bactériage com calçando e joga bola Ela passou me olhando tanto, eu achei que gostou das cordas Ela gostou de outra coisa, eita porra na moral Fiquei sensacionada, olha o tamanho do meu pau Cavalha na branco, anda pé, chamada Atenção delas, unha feita, cega a cabeça com chote caindo A máscara na cueva, a mulher não me leva mal Mas isso aí não é normal Tu não tá de olho no meu corpo, gira A mulher não me leva mal Mas isso aí não é normal Tu não tá de olho no meu corpo, gira Tu tá de olho no meu pau Tcha de, traら de, tra , cral, kita Tu tá de olho no meu pau, tcha-la, 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 tcha-olho do meu pau Tcha-tcha-tcha-tcha, tra-tcha-la, tcha-la, tcha-la, tcha-olho no meu pau Virar, tu tá de olho no meu pau Virar, tu tá de olho no meu corpo Virar, tu tá de olho no meu pau Fica no beijo, corpo bonito DJ Diego, a mídia aceita, meu amor